Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a nossa nova série aqui no canal de Stray! Este joguinho que está lançando hoje, dia 19 de julho, um joguinho tanto curioso, né? A gente assume aí o papel de um gatinho abandonado, pelo que eu vi. Eu não me aprofinei muito bem sobre o que é o jogo, mas eu estou imaginando que seja um joguinho de exploração, né? E a gente aí, ambientados numa cidade cyberpunk. Então sim, bora conferir qual que é a história, né? Qual que é o rolê desse joguinho aqui. E antes da gente começar, né? Nosso primeiro episódiozinho aí, deixa o seu like, se inscreve se você ainda não é inscrito aqui no canal. Compartilha com todo mundo pra gente continuar aumentando a nossa galera e bater as nossas metas esse ano. No finalzinho do vídeo, você deixa o seu feedback aí nos comentários, que é muito importante. Tudo isso ajuda o YouTube a reconhecer que são um canalzinho próximo e ele vai começar a recomendar a gente para outras pessoas. Então, guys, bora começar? Estou jogando o controle, tá? Eu estou um pouco gripada, gente. Então, se vocês perceberem que eu estou meio desanimada ou coisa assim, é por conta da gripe, tá? Só um aviso aí pra vocês. Nossa, eu não faço ideia de onde esse jogo vai levar a gente, né? Eu não sei se tem mecânicas de luta, de repente, né? Se tem inimigos ou se é só exploração. Eu não faço ideia realmente do que possa acontecer nesse gamezinho, então estou meio ansiosa. Ok, a gente não escolhe o gato que a gente quer ser, aparentemente. Ai, a gente pode brincar. Ok. Bonitinho. Bonitinho. Será que são os nossos irmãozinhos, galera? Será que a gente é tudo filhotinho assim? Vamos dar uma explorada, né? Vamos ver o que tem por aqui. Ai, eu consigo miar, gente. Olha lá, ó. Bonitinho. Ok, isso aqui é o quê, ó? Isso aqui é uma visão mais focada. Ah, aqui a gente corre. Maravilha. E é isso. Então, simbora. Deixa eu ver. Ah, a gente pode dormir com eles, na verdade. Aí passa o dia. Cutscene. Uma coisa que eu já gostei é a trilha sonora, mano. E a sonorização, principalmente. Recomendo vocês assistirem de fone, que também é interessante a experiência. Eu acho que são os nossos irmãozinhos, mano. Dentro dos muros, ok? Ok. Ok. Simbora, mano. Estamos aqui com o nosso Garfield, né? Vamos dar uma olhada aqui. Opa. Ok, conseguimos. Vai ser interessante, hein? Ok, a gente consegue subir nas coisas. Maravilha. Acho que a gente vai conseguir subir em tudo, velho. Consegue subir de cada? Não. Eu já percebi que tem alguma coisa aqui nos canos, ó. A gente vai seguindo, ó. Ali em cima também tem como a gente, né, subir. Então, vamos dar uma explorada aqui. Ver que a gente consegue descobrir. Aperte B para miar. Ah, a gente se comunica. Ó, bonitinho ele andando, velho. Eu queria descobrir como é que eu vou lá em cima. Ai, bonitinho de miando, mano. Ah, descobrimos alguma coisa. Ah, não consegui descobrir, gente. Eu acho que talvez a gente venha aqui depois. Não sei. Simbora. Dá para arranhar a árvore. É isso. A gente pode arranhar a árvore, ok. Vamos subir aqui, galera. Simbora. Ah, a gente pode beber água, eu acho. Ah, muito bonitinho. Ok. Ai, bonitinhos. Simbora, gás. Simbora, gás. O que mais a gente pode fazer, né, daqui para frente. Eita, olha só. Acho que só pode funcionar. Mas eu não sei que tipo de seguro para sequenciar saltos. Hum, legal, ok. Não sei, aqui parece ser o que? A parte externa de um navio? Sei lá, a parte externa do que? Não sabemos. Mas é alguma estrutura aqui. Uma fábrica, será? Simbora, clã dos gatos. Ó. Legal. Ó, segure a lt para observar. Ok. Vamos embora. Simbora. Ai, meu Deus. Ah! Não! Ai! Ai, que dózinha, mano! Ai, você perdeu, Deus, da nossa familhazinha, véi. Que dózinha. Que dózinha. Será que então a nossa jornada é voltar para eles? Ah, eles estão miando, mano. Ai, a patinha deles. A patinha, gente. A patinha, a patinha, dó dói. Oh, seijinho. Oh, seijinho. Eita, o que é que é que era? Aquelas coisas? Robô? Ah, ele lambindo o patinho. Ok, a gente vai poder passar por ali, né? Ok. Maravilha, progresso. Cidade morta. E olha lá, ó. Cidade morta. O que será que aconteceu, né? Olha a câmera. Interessante. Olá! O que é isso? É robô, rato? Rato, robô. Vou passar por aqui. Ok. Follow me, olha lá. Bora. A gente pode interagir com algumas coisas aqui, ó. Pegamos um baltinho. Vamos colocar água dentro do balde? Não deu certo. Acho que é só pra gente... A gente só pode interagir mesmo. Acho que a gente não tem que fazer nenhum puzzle com as baldes. Caracas, onde que a gente tá, será, né? Acho que a gente tem que parar isso aqui pra poder passar, né? Será que é isso? Ah, será que é isso? Olha aqui, ó. O puzzlezinho que a gente tem pra fazer, ó. Vamos estragar o negócio aqui, entendeu? É isso. Muito bom. O gatinho. Empurrando, ó. A patinha, a patinha. Muito bom. Bora. Bora. Empurra, empurra. Vou empurrar tudo, mano. É isso. Se eu fosse um gato, eu empurraria tudo por aí. Ok, pulamos. Subimos. Vai mais um pouquinho. Nossa, esse gato... Não, esse é isso, mano. O gato é como? Inteligentíssimo. Ó, a gente tem que seguir a televisão. Ai, a gente pode arranhar o tapete, velho. Nossa, tô amando essas interações de gatinho, velho. Muito fofinha. Ok, a gente precisa passar por aqui. Tomar um pouquinho daima, né? Eu acho que não precisa, mas... Não é isso. Vamos ver o que tem nesse lado aqui. Eita. Ai, que susto. Achei que eu ia ser atacada agora. Tá, ok. Roubou. Gente, o que será que aconteceu nessa cidade, né? Tudo destruído, tudo abandonado. Será que não existem mais humanos? Só existem máquinas? E alguma coisa aconteceu com as máquinas? Porque até os ratos são robôs, né? Ok, progresso. Meu amigo. Eita, caceta. Corre. Corre, corre. Ui, ui. Ai. Ui, ui. Corre, bird. Ui. Aê. Sai de mim. Não. Zig-zag. Ui. Zig-zag, zig-zag, zig-zag. Gente, o que é isso, mano? Ui. Ai, meu Deus. É isso. Não me pegam, entendeu? Pula. Ai, bonitinho. Ok. Aperte B para miar. Interessante. Olha, a luz, a luz, quando a gente mia, ela conduz o lugar, né? A gente tem que ir. Gente, ficamos por aqui nesse primeiro episódiozinho pra gente ter um gostinho ainda do que a gente vai ver nessa seriezinha. Eu acho que não vai ser um jogo muito longo. Então, eu espero que vocês estejam empolgados aí pra gente ver, né? O que vai rolar e que história, que tipo de história que a gente vai enfrentar. Fico por aqui, meus queridos. Um beijo pra vocês. Paz e amarela. Até o próximo vídeo.